Música Calma aí, aí ó, é chegado o grande momento! Para isso eu preciso da ajuda de todos, você que tem o celular aí no seu bolso Joga um flash na parada, se você não tem flash, liga o isqueiro Se você não tem nenhuma energia artificial, joga sua energia real, levanta a mão para o alto É a grande final e nós vai chamar, encosta para cá! Música Música É isso família! Antes de mais nada, segura DJ, porra, calma aí, toca um papo parceria Aí família, no máximo respeito eu agradeço de coração mesmo, todo mundo que permaneceu Que fez essa vibe da hora com nós, papo reto sem vocês, isso aqui não faz sentido a gente estar aqui Trazendo equipamentos aí de casa, certo? Só agradecer o remo, vamos fazer uma final mil graus, vamos gritar para todas as rimas, tá ligado? Tenho certeza que os dois MCs vão representar pra caralho Os dois MCs nunca chegaram na final da Batalha da Leste, eles vão dar a vida pra conseguir, mano Um pedaço de papel, parça, parece pouco, mas dos caras valem muito, tio Vamos valorizar o carrinho dos caras, certo? Mantenha a energia lá em cima, quem vai começar essa batalha? Aí, Nilo começa, joga a mão para o alto E aí, DJ AD Eita, família final, minha, não tem como Gente, vem do fundão aí, ó Mão para cima, vocês não vão mais procurar com ninguém Não é especial, não é gay especial Mão para cima, geral Eita, DJ AD, que isso Vem aqui, mão para cima Guia, guia, guia E por bagulho acontecer Calma, bicho, você tem que tocar primeiro, lógico, né? Ah, ah, ah E por bagulho acontecer Só falta vocês gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar No final dessa batalha não tem como Vai parar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Primeiro, ou 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 Vai encarar Vai encarar Pô, 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 pô Ê, 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 ê Vem mais em 3 2 1 E vai Eu sigo matando Um MC Que só segue pensando Por isso que na Caminhada eu vejo que você não tá continuando Mas eu sou tipo um 57 Você entendeu o que eu tô falando? Aqui tem até um Rick Então fique Rick ou não Intentando Mas com certeza não pega Por isso agora você não sossega Quando eu chego na Rima Boa Você sabe que Cristal e Nilo entrega Mas você é só um moleque Que eu te matem nesse breque Uma qualidade que foi uma tatuagem E hoje acha que sabe fazer heavy É claro que eu Sou um moleque Não entende que eu sempre componho Escuta a frase parceiro Não desacredite do menor que é cheio de sonho Mas tudo bem Eu sou o Rick Sabe parceiro? Vamos no fruto O amor já virou minha ciência E eu virei um cientista maluco Deixa que me like Drama no beat No apestite Vou fazer Cala a boca Eu sou preparado E fortificado Pra matar você É claro que eu sou moleque Tá ligado que eu tenho esperança Enquanto esses caras só seguem na vida Sendo adulto com atitude de criança Não, aqui é atitude de criança Por isso que você não teve capacidade Que eu conheço adultos que só tem 12 anos de idade Mas você não entendeu Por isso que eu te matei no instrumental Porque esse adulto não vai ter idade É você tem medo de ser intelectual Isso é verdade Eu digo pra você Tá ligado que eu tenho vitória Adultos com 12 anos de idade Satisfação por ter lido minha história Mas nunca tudo bem Eu chego Cala a boca Que eu faço proceder Na verdade eu tô trofando demais É minha vida Não tem nada a ver com você Não tem também nada a ver comigo a sua Por isso eu rimou na batida Mas com certeza E quem disse que você tem alguma coisa a ver com a minha vida Mas eu também trabalhava desde cedo Por isso que você é fake Quando eu tinha 11 anos de idade Na assistente social dava aula de break Isso é verdade É aula de break Tá ligado que eu tô na batida Três anos atrás eu tava rimando Vem do santa coisa e rimando emicida Na verdade uma coisa em comum Tá ligado e faço sua escolha Tamo dividindo o mesmo sonho Mas não vamo dividir a mesma folha Exatamente Não vamo dividir a mesma folha Então se colha aqui na batida Porque a folha vai pro Nordeste Ela vai parar na Paraíba Por isso agora você não entende Que você é o caba da peste Porque hoje eu vou ser o primeiro paraíba A chegar e vencer a batalha da leste Só que eu vim que chute aí Vai eu caranto não tem muito rap Hoje os moleque não tem ação E eu tô rimando por todos os moleque Hoje o dia é esse já tá nessa casa Tá ligado eu faço rap com amor Só hoje o dia aí Final da linha folhinha Hoje o pará não tem luz Não te enchei fechando família Vamo fazer barulho e peça a batalha Eita nóis Isso é louco tio Tá correto o bagulho O crime está pegado O crime está hostil Mas agora a gente decide Que ganha o primeiro áudio Quem prestou atenção nessa zima É muito louca Levanta a mão e grita De novo Quem prestou atenção Nessa zima é muito louca Levanta a mão e grita Eu Se gostar o nome do lado A votação tio Chama aí Romano Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Nilo Computado diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Fortes Fortes 1 a 0 Mas nada está perdido Nilo Porque tudo o que vai Volta Menos o meu pai Menos a morena Eu sou casado Meu pai está vindo Graças a Deus Vem girar Vamos lá em cima Joga um flecha aí Joga um flecha aí Meu irmão Humildade Joga um flecha aí Vem com a mão lá em cima Eita Podemos? Podemos? Lá, lá, lá Avinha Começou a mão lá em cima Girar Levanta a mão Né Cês sabe Vem ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem acender a luz Pra gente poder rimar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar TQQN tem que ganha esse poder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem, oh, 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 oh Banta ele caralho Banta ele caralho coordinated caralho Banta ele caralho Vem, oh, 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 oh Eu prometi pra minha mãe, eu prometi pra minha irmã Prometi pro talento e pra toda a minha família Aqueles que acredita no corre do underground Que sabe feito isso dentro da realidade Eu sei que é difícil, mas eu não vou parar A história do começo, eu vim pra caminhar E hoje eu faço rap devagar, aumento dos filhos E o som do final é não desistir do início Também não desistir do início, é que é meu vício O início foi o fomento, mas pra mim era o precipício Mas você não entendia, e quando você via Por isso eu represento de onde eu venho todo dia Eu também tenho vários mano, que queria me ver brilhar Que também queria chegar aqui, pra me ver até rimar Porque com certeza mano, eu só venho constar Aí de onde você tá no certo, você hoje eu vou ganhar Então mano, agora que eu chego você erra Então parceiro se torne uma estrela nessa terra Nesse precipício, deixa eu te falar É só um ponto de vista para eu aprender a voar Com certeza, mas o rap sempre foi união Eu não vim aqui pra pregar a segregação Todo mundo quer ser uma estrela e fala que é irmão Mas aí ninguém vai mais querer ser uma constelação Já escutaram o spinart? Deixa eu falar Como é a união, se querem te matar De merda de tudo e protesia que tá vendo O rap é a união, não pinto de faz de pena Você tem o nosso rap, já tá rimando Você sabe que agora eu já tô cruzando Mas o teu caixão, agora eu vou jogar flores César, rap é a união, conhece os bastidores Conhece os bastidores, porque eu já pisei E foi lá com água benta que eu me purifiquei Com os bastidores, eu troco essa ideia Eu vou negar todos os famosos e ficar com a plateia Com certeza, mas agora você tá em aflito Você acha que vai ganhar, mas barra abaixo também teve mais grito Então você entendeu, tudo em terminação Você teve mais grito, eu trouxe a salvação Terceiro! 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 Direito do MCP de votação, família Então a votação é com vocês Se é terceiro round e se... Exato tio, papo reto A única chance de não ter a votação É quando geral, né, não é só um sogro pelo terceiro Mas não foi geral que eu vou pedir a votação, certo? Vamos na votação, família Barulho pra quem começou Barulho pra... Barulho pra quem gostou das imagens de Ford! Computado Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens de Nilo Só pra confirmar Pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das imagens de Ford! Parulho pra quem gostou das imagens de Nilo Barulho pra quem gostou das imagens de Nilo rondelles Não restam mais dúvidas Pois... Grande campeã da batalha do Nilo Ae, tá liberado o salve, não? Manda um foto que foi campeão, cara Tô zoando É isso, pai, daquele jeitão Papo reto, só agradece Você não vai dar o salve, vamos tirar uma foto Dá o salve, depois a gente puxa o grito da nota